Nesta quinta-feira, um advogado de Guarapari foi detido durante a segunda fase da Operação Luxor, realizada pelo Ministério Público através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Veja na reportagem. A operação cumpriu oito mandados de prisão preventiva e doze buscas e apreensões em seis municípios da Grande Vitória, incluindo Guarapari. Durante a ação, um advogado da cidade foi conduzido ao DPJ na Praia do Morro. A investigação foi instaurada pelo GAECO, que tem como objetivo localizar provas contra criminosos que estão envolvidos em tráfico de drogas e outros crimes, na cidade de Cariacica e regiões. Investigações constataram que uma organização criminosa, cujos integrantes cumprem pena em presídios, era responsável por realizar tráfico de drogas, comprar armas e munições e até planejar homicídios. De acordo com o MP, a organização contava com a ajuda de advogados para se comunicar com outros integrantes que estão em liberdade ou foragidos do sistema judiciário. A operação é um trabalho feito pelo Ministério Público, por meio do GAECO, com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MP e da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, o advogado que não teve a identidade revelada foi autuado por obstrução da justiça e será encaminhado ao sistema prisional. A OAB Espírito Santo informou que vai buscar informações sobre o caso e que tomará as providências cabíveis, com base no Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia. A OAB Espírito Santo informou que vai ser um trabalho feito pelo Ministério Público, com base no Código de Ética e Disciplina.